Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado Calma que a pista está gelada Obrigado Valeu, valeu chefe, bom trabalho Vai aí garoto, bom trabalho Obrigado 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 Fala garoto Bom dia chefe, hoje é meu dia, abraço Valeu Obrigado Tchau, tchau. 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 E aí, curtiu o olê? Não, duas voltas, três voltas? Não curti, não. Obrigado, meu brother. Bom, gostaram? Não. Tinha que ser dez voltas, pelo menos. Tinha que ser dez horas? Três voltas, pô. Não, barulho. Eu só queria andar nela. Era a única que eu não tinha andado. Aí consegui uma brechinha pra andar agora a sexta. Tchau. 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 Tchau.